Alô, bom dia! Há seis horas em ponto, estamos iniciando mais um vídeo da nossa série A Densa Selva da Magia que é, na verdade, um capítulo do Projeto Caribou que nós explicamos na aula passada Então, a questão que se põe aqui é a magia branca, a magia cinza e a magia negra Então, todas elas movimentam a força A magia branca movimenta uma força A magia cinza movimenta uma força A magia negra movimenta uma força E a capacidade do mago seja ele branco, cinza ou negro está exatamente em conhecer precisamente essa força Vejam bem, esse é o grande problema dos enrolados como lá o animal, o magretismo animal não conhece a força que movimenta Então, se você não conhece, você estará fazendo o seu pedido você estará fazendo o seu rito para atingir, através de um estado alterado da consciência É a mesma coisa que você beber a Ayahuasca ou cheirar cocaína ou fumar maconha quer dizer, o mago seja branco, cinza ou negro ele tem que entrar no estado alterado de consciência Isso é fundamental Já temos oito magos nos nossos alunos antigos Há 27 anos atrás começavam a turma com 30 pessoas que hoje só tem oito Ou seja, esse grupo já não é mais... não são alunos meus Então, a maioria deles nem tem mais aula Só recorre a mim... é... eu não vou dizer o nome dela mas uma irmã, que eu considero muito carinhosamente que está em Brasília, manda todo mês oitocentos reais para mim rigorosamente porque ela conseguiu um emprego que depois achou outro melhor, federal e ela acredita isso ao que aprendeu conosco em cerca de 15 anos, aproximadamente Então, agora, ela não tem aula mais diária ela não tem aula semanal, ela não tem aula mensal Então, uma vez ou duas vezes por ano ela manda me fazer uma pergunta ou me manda fazer uma jogada de tarô ou um ritual Então, esses oito magos só recorrem a mim quando eles acham que não tem condições de fazer algo E isso são os meus irmãos mais velhos Agora, nós estamos querendo formar uma fraternidade adicionar a essa fraternidade de dois irmãos que nós chamamos a Grande Fraternidade Branca Então, desses oito irmãos que constituem a Grande Fraternidade quem quiser saber o que é a Grande Fraternidade Branca é só mandar pedir pelo meu e-mail Então, já existem oito membros e eu sou o líder desses membros por uma questão de mais experiência não de superioridade ou de maior poder apenas tenho mais experiência e mais confiança só isso mas tudo que eu sei todo o meu poder consiste em pedir só mas para você pedir tem que pedir certo na carta de Judas a epístola de São Judas Judas Tadeu continuando aqui de Judas dos apóstolos aqueles que são fiéis a Jesus São Judas Tadeu diz pedis e não recebeis? é porque não sabeis pedir olha, mais claro do que isso são dois isso é uma pequena epístola parece que uma página e meia então a epístola de São Judas São faz parte das epístolas católicas e está depois dos atos dos apóstolos então pedis e não recebeis vou repetir é porque não sabeis pedir então tudo o que eu sei é pedir pronto está aí o grande poder do professor Marloff o grande mago branco que em Duque de Caxias todo mundo conhece saber pedir pedir certo minha avó dizia quem não sabe rezar xinga Deus é a maneira dela minha avó é uma sábia, né? olha que maneira maravilhosa de dizer a mesma coisa que São Judas quem não sabe rezar xinga Deus ou seja ao invés de louvá-lo você está blasfemando você está xingando ele é a mesma coisa que São Judas disse dentro da sabedoria nordestina então nós esgotamos o material anterior eu não consegui copiar e colar o site fiquei sem dar os créditos infelizmente a pessoa que fez aquele lindo material que estava no nosso netbook eu agora não tiro mais xerox quando eu preciso é a minha irmã Magda a quem eu recuo mas geralmente eu não tiro porque é só copiar, colar jogar no e-mail e jogar no netbook e ele fica a mesma coisa melhor, mais bonito do que uma xerox e aí nós temos começado exatamente o que o netbook apagou nós temos começado assim inadvertidamente quer dizer as pressas a toque de caixa nós temos começado de Eduardo Schlarz que eu tinha dito a vocês que era um um teólogo judeu então na verdade eu fui ver a biografia dele nunca tinha feito isso e é um jornalista judeu só que o conhecimento que esse homem tem de teologia o conhecimento que ele tem de religiões comparadas e mitologias comparadas é uma coisa fantástica é simplesmente incrível então mas ele escolheu o jornalismo como profissão agora é cripto judeu o que é cripto judeu? um judeu que não se confessa judeu ele esconde as origens judaicas só que você encontra nos vários sites onde você coloca Eduardo Schlarz todos os judeus colocam ele lá em cima ora, judeu só elogia judeu judeu só ajuda judeu então é claro que ele é judeu então a gente chama de cripto escondido judeu cripto vem de cripta que é túmulo então ele é cripto judeu sem dúvida nenhuma senão não estaria sendo tão incensado pelos judeus principalmente a glorinha Corrhen Corrhen é sacerdote em hebraico essa é a maior divulgadora dele então aqui está com todo o meu respeito para Eduardo Schlarz um fenômeno eu copiei eu fiz a xerox copiei e colei não copiei e colei e a maguinha fez imprimiu eu não tenho ainda a impressora então nós vimos isso né o artigo dele começa com o nome é é não diz ele não tem nome no artigo só diz assim é ouve Israel o senhor é nosso deus o senhor é um é um começa assim e aí ele dá o grande Shema vem de Shem palavra então são palavras Shema palavras e é a invocação do judeu que ele faz quantas vezes por dia ele fala aqui é assim começa o Shema reza o mais importante ao repeti-la duas vezes ao dia os judeus professam sua fé exclusiva em Javé Deus único onipotente e onisiente então hoje o judeu é monoteísta mas não era e quando ele invoca Javé ele não sabe o que é que está invocando Jesus Cristo disse isso claramente para a Samaritana quando ela disse nós adoramos a Deus no Monte Galizim vós adorais a Deus no templo de Jerusalém em qual dos dois lugares ele recebe a adoração Jesus falou em nenhum dos dois pronto e lá no Apocalipse está escrito eu vi descer a Nova Jerusalém a cidade celeste como noiva vestida e preparada para o seu noivo nela não havia templo porque o próprio Deus é o seu templo Jesus o corpo de Jesus e ele desafiando os judeus dentro do templo de Jerusalém numa vamos dizer assim num desafio muito velado muito sutil ele diz destruam esse templo e eu reconstruirei em três dias apesar do que ele está falando do templo de Jerusalém então um fariseu disse esse cara está maluco esse é um idiota ou maluco ou enlouqueceu ou então é um babaca não entende nada de história do judaísmo porque esse templo levou 40 anos para ser construído como é que ele diz que vai reerguê-lo em três dias e sozinho imagina a quantidade de trabalhadores fenícios junto com a quantidade de trabalhadores judeus que foram necessários o templo de Jerusalém foi construído pelos fenícios praticamente então mas Jesus diz São João acrescenta estava falando do templo do seu corpo então pronto o templo é o corpo e Paulo vai dizer ignorais acaso meus irmãos que vosso corpo é templo do Espírito Santo então não vou a igreja nenhuma não vou a nenhuma sociedade secreta não existe a palavra templo para mim não faz nenhum sentido templo significa o pedaço do céu que você contempla pois bem é só olhar para o meu coração e lá eu tenho um pedaço do céu que eu contemplo para que eu vou para um tempo agora igreja é outra coisa eclésia quer dizer assembleia então o que é verdadeiro é a igreja assembleia essa permanecerá para sempre Jesus cria a sua igreja embora queiram discutir os ateus e os maçons queiram discutir essa passagem mas ela é absolutamente verídica segundo historiadores de renome Pedro tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela contra ela pronto essa passagem discutidíssima não tem jeito de provar que não é então igreja o que fica é igreja o que é que é igreja somos nós então reduzindo a expressão mais simples nós somos o templo e nós somos a igreja para que eu vou sair daqui para a parecida para que eu vou sair daqui para a igreja de Santo Antônio eles chamam de igreja quer dizer aí vocês já percebem que eles dizem que a igreja se referindo ao templo como é que eu posso ir para a igreja Santo Antônio que é na verdade a catedral de Duque de Caxias ou para a catedral metropolitana vamos à igreja vamos a pessoa diz isso e vai para o templo então as pessoas estão extremamente confusas não entendem patavinas então o que é que a esclave vai fazer aqui ele vai dizer por que é que essa confusão então hoje em dia o judeu adora Yavé ou Javé o Deus único solitário ele é sozinho os muçulmanos também Alá mas aí já há um problema que Alá deriva da raiz Ilú Ilá El então os muçulmanos voltaram a origem ao Deus El que é semita e os judeus que são semitas os árabes não são semitas são hebreus os judeus são semitas os árabes são edomitas né são portanto descendentes de Ismael são ismailitas né então você vê os ismaelitas terminaram trazendo para sua religião o Deus semita El com o nome de Alá que vem do assílio caldeu Ilú e os muçulmanos ao invocarem Alá eles estão cometendo um erro grave porque não existe um Deus único não existe um monoteísmo o monoteísmo é uma farsa imposta a nós pelos judeus né por uma conveniência porque assim na terra como nos céus ou seja eles dominam a terra hoje a guerra russa ucraniana é exatamente para saber quem é o dono da bola eles governavam o mundo todo mas não tinham acesso ao continente asiático a Eurásia isso é dito por Zygmour Bzinski no livro O Grande Chesborde o Grande Tabuleiro de Chadez eles precisavam conquistar a Eurásia está dito claramente em um livro que foi amplamente divulgado não tenho tradução em português mas eu tenho uma resenha e mando para quem me pedir com toda clareza se os EUA quiserem continuar sendo o primeiro do mundo terão de conquistar a Eurásia e essa a razão da guerra russa-ucraniana a Rússia estava para ser atacada depois de destruir o Iraque depois de destruir a Síria depois de desculpa a Líbia depois de tentar destruir a Síria então o próximo passo seria o Irã pronto acabou estava no quintal da Rússia a Ucrânia seria a porta de entrada Putin que não é idiota percebendo isso então como se diz vulgarmente a melhor defesa é o ataque pronto está aí resolvido em poucas palavras para quem não tiver ideia de quem é que tem razão nessa guerra então está aí a melhor defesa é o ataque uma guerra preventiva ah mas acontece que ele está matando milhares de pessoas paciência não se faz homem elétrico sem quebrar ovo e Putin assim ele esmagou a liderança da Chechênia ou sei lá qual foi o estado da federação russa que tinha pretensões de ser independente o cachaceiro Boris Yeltsin que foi eleito presidente em 1991 quando Gorbachev disse que a Rússia estava quebrada porque porque os sionistas fizeram um trabalhinho muito bem feito transformando a Santa Rússia Grande Rússia na Unão Soviética depois fizeram um escritório que Gorbachev diz pessoalmente num vídeo que eu traduzi estava em inglês eu fotei um trabalho danado parava copiava parava copiava parava para traduzir são sete vídeos e eu traduzi todos sete cinco ou sete então ele diz que ele chega no edifício e tenta entrar e é barrado e esse edifício é metade habitado ocupado por americanos metade ocupado por ingleses mas o primeiro ministro da União Soviética não tem acesso tudo isso vocês tem que saber então os sionistas adoram o Deus verdadeiro ou o antideus Satan é se vocês perceberem qual é o Deus do sionismo é Satan porque é Satan porque eles chegaram ao poder através do assassinato através da mentira através do ludíbrio isso é dito claramente no livro uma assassina história de um assassino econômico ele diz qual era a função dele cooptar Bezinski também diz cooptar cooptar quer dizer trazer para si da maneira que for possível né e se não houver possibilidade procurar as elites portanto o congresso né corrupto e o tribunal e o supremo tribunal cooptar é o que eles estão fazendo no Brasil e ver quais são os interesses deles e aí dar a eles aquilo que eles querem pronto o país está nas nossas mãos mas se ainda não for possível assim não foi nem na Líbia nem no Iraque então nós vamos entrar em guerra é a última solução porque é a mais prejudicial para todo mundo e mata-se e gasta-se uma fortuna mas para os Estados Unidos que é o maior fabricante de armas do mundo é uma boa coisa quando ele acaba a guerra ele está mais rico porque ele vendeu todas as armas e o país que comprou as armas dele está endividado porque agora vai ter que pagar a Ucrânia tem recebeu 40 bilhões de armas agora como é que a Ucrânia vai pagar 40 bilhões de dólares aos Estados Unidos nunca então se a Rússia perder a guerra a Ucrânia será dos Estados Unidos porque jamais puderam pagar esses 40 bilhões então ela será posse como o Brasil é dos Rothschilds sabiam Rothschild comprou o Brasil na independência do Brasil ó 1822 ele comprou o Brasil então nós somos de Rothschild não adianta reclamar então é assim que a banda toca mas o que é que ele invoca ele invoca Satanás por quê? porque ele invoca o Deus ao contrário ele invoca Baal ele invoca nós temos rituais a grande coruja né e que simbolizava Baal e os rituais feitos em homenagem a Baal por isso a estrela de Israel tem seis pontas que era o símbolo que estava na barriga de Baal pronto tá aí agora dentro da magia e do esoterismo a estrela de seis pontas tem um significado diferente o equilíbrio a par do triângulo de fogo cruzado com o triângulo de água que é Javé um lado negro que aponta para baixo e um lado branco que aponta para cima negro aqui quer dizer ele dirige-se para o que é material e ele dirige-se para o que é espiritual ou seja abaixo dele não há nada ele é o fim da escala da hierarquia de poderes então se você quer algo material você se dirige ao lado negro de Javé se você quer algo superior espiritual você se dirige ao lado negro de Javé mas não é assim que a família Rothschild Rockefeller e Oppenheimer fazem eles se dirigem aos deuses antigos da antiga Babilônia e as festas deles e os rituais deles são exatamente para esses deuses pagãos nós temos um o Jones lá filmou a adoração a coruja que é o símbolo de Marduk e de Baal então vamos lá vamos agora depois já temos quase 20 minutos então graças ao relato bíblico o monoteísmo da antiga Israel tem sido considerado uma revolução uma coisa fantástica contra o pensamento religioso de todos seus vizinhos começa assim o seu livro Mark Smith professor de estudos bíblicos na Universidade de Nova York no livro The Origins of Biblical Monotheism as origens do monoteísmo bíblico inédito no Brasil ele começa o livro falando do monoteísmo ou seja do judeu hoje ele é americano ele não é cripto judeu nem judeu ele é americano mesmo então ele diz hoje o judeu é monoteísta mas o monoteísmo não existe porém agora vamos ver tem sempre o mas but então tem sempre o mas os estudos mais recentes tem buscado situar a história bíblica do monoteísmo em seu contexto cultural mais amplo isto é no politeísmo cananita ou seja quando a gente deixa o hoje e recua mil anos você vai ver que o que acontece é o politeísmo facilmente ou o enoteísmo textos e artefatos encontrados em Ugarit que seria a atual Hashamra na Síria nós temos aqui um mapa do Mediterrâneo e temos aqui o norte da África nordeste da África Líbia antigamente de Kadhafi agora está uma lagunça onde ficavam os semitas antigamente os semitas ficavam aqui depois os semitas passaram para a Arábia que aparece aqui apenas um pedacinho é a bota da Arábia passaram para aqui então do norte da África eles migraram para a Arábia e depois da Arábia migraram para a Mesopotâmia que aí não aparece aqui no mapa porque seria a Europa é a Ásia menor né então isso aqui todos esses povos aqui eram politeístas todos e aí os semitas também eram viu também eram é o que agora já vimos isso lá no material anterior vamos ver agora então veja o azul é o mar Mediterrâneo e o que não está em azul são terras aqui o norte da África onde está a Líbia a Algéria o Egito então norte e nordeste da África era habitada pelos semitas e depois migraram para a Arábia e depois migraram para a Mesopotâmia e aí espalhou-se a ideia semita do deus El é o deus semita mas El já sabemos na verdade não é um deus monoteísta nós temos aqui o trabalho lindíssimo do nosso irmão Sérgio Guedes não senso de agradecer a ele que coisa maravilhosa olha só olha o monoteísmo o que que é ó essa parte escura é o Ain ou seja aquele que não se conhece o incognoscível o nada que é tudo o tudo que nós temos que chamar de nada primeiro na hierarquia depois vem as três potências dele que é o Ain, Sof, Aor inteligência, vontade e memória são três potências ele já portanto já é três então como El ou como Ain ele é um tudo bem aí seria monoteísta baseado nisso a igreja católica e o judaísmo dizem que são monoteístas mas ele em si embora seja o Ain ou El se você quiser na cabala é Ain se você quiser usar as palavras dos rabinos desculpe a madrugada está fria desculpe ou seja do panteão de deuses você vai encontrar El El tem três potências o Ain, Sof, Aor a inteligência, vontade e memória sabedoria, poder e bondade luz, vida e amor então aí ele já é três aí já fica complicado dizer que você é monoteísta porque se um é três se três é um então aí fica como é que eu vou entender professor como é que vai entrar na minha cabeça mas eu tenho inteligência vontade e memória e eu sou um Marlanf ou será que não sou? será que às vezes eu faço coisas que eu mesmo digo assim eu faço coisas que o diabo duvida dos 27 aos 45 anos a minha vida foi um lixo depois eu me encontrei graças a Deus então eu não era eu eu tenho o alter ego eu tenho o eu o ego o alter ego e o super ego eu tenho três aqui dentro tem quatro partes o eu que domina tudo o ego que quer tudo pra mim o alter ego que é muito que chega a querer pra mim as coisas que eu desejo de tal maneira que eu sou capaz de matar e o super ego que é o oposto que faz que se sacrifica pelos outros então eu tenho essas quatro coisas então eu sou quatro em um não sou nem três em um sou quatro em um o quatro é que vai ser o número exato então nós temos aqui voltando eu dentro do do nome semítico do panteão semita que já tem três inteligência vontade e memória aí já fica complicado você ficar monoteísta porque você pode pedir alguma coisa ao pai ao filho ou ao Espírito Santo então se eu posso ter a veneração ao Espírito Santo como católico então eu estou usando uma potência divina né Jesus Cristo diz citando o profeta Isaías o Espírito de Deus repousa sobre mim então mas é de Deus é uma poção de Deus é uma potência divina o Espírito Santo repousa sobre mim né e Jesus diz por que vós queres me matar porque eu disse sou filho de Deus né está escrito na Bíblia vós sois deuses ora se a Bíblia diz que vocês são deuses então como é que eu digo que sou filho de Deus e vocês querem me matar por causa disso vocês são deuses e eu nem se não disse que eu sou Deus eu disse que eu sou filho de Deus então ele joga com isso mas na verdade ele é Deus ele apenas não estava na hora de ser crucificado quando ele está diante de Caifás ele diz Caifás pergunta tu és o filho tu és o Messias o Mashiach ou seja o maior anjo dentre todas as potências criadas isso era o Mashiach que seria enviado encarnado ele diz não eu sou Deus ei é em vez de responder ele deveria responder anu ele seria a linguagem porque era proibido dizer ei é para quem sabe ler quando Jesus diz eu dependendo no hebraico então se ele disser ei é eu sou Deus se ele disser ani é ani é sou simplesmente não diz eu sou de qualquer maneira era apedrejamento então nós temos aqui voltando nós temos aqui o Ain aqui nós temos ele em suas potências Ain sofia or pai filho espírito santo aqui nós temos o Rechit que é o filho criado por eles quer dizer criador criado ele é criador e criado e aqui nós temos Javé criado por Rechit então nós temos um que são três depois esses esse um que são três cria um ser semelhante a ele e esse ser semelhante a ele que é Rechit pra nós Jesus encarnado então cria Javé que é a árvore da vida pronto seria assim essa é a coisa mais bela que Sérgio Guedes poderia ter feito mais exata e mais precisa dizer que isso é monoteísmo é uma barbaridade então nós temos um dois três quatro deuses e essa é a noção que Esdras vai espalhar então quando a gente vai acabá-la também quando a gente vai até a concepção de Esdras separei aqui ele inicialmente faz essa concepção olha são três triângulos um de fogo que seria a nobreza a elite os sacerdotes estaria nesse triângulo de cabeça pra cima ali só está a nata já disse isso em outro vídeo o triângulo de fogo só tem a nobreza de sangue a realeza e a nobreza sacerdotal depois a do meio o triângulo do meio militares os militares os grandes não são os soldados não são aqueles militares de alta patente e aqui embaixo os comerciantes e os industriais aqueles que comerciam ou seja os que sustentam a parte de cima com o comércio a indústria produzem dinheiro bens materiais era essa a noção de Esdras mas ele é obrigado a admitir que tem que ter alguma coisa quem consome porque se eu fabrico se eu faço o artefato se eu construo alguma coisa eu tenho que vender eu tenho que descarregar então o Esdras é obrigado a mudar esse esquema para um outro e esse outro esquema ainda dele é extremamente inteligente vai transformar aquele esquema do dos lá dos sumérios vai transformar a árvore da vida que é uma árvore realmente do sumério árvore sumeriana ele vai transformar nisso aqui olha que inteligência a concepção é dele olha aqui macroprósopos então um que equivaleria a el ou a in ele aqui mostra que é pai e mãe ou seja já é já tem a axela já tem aqui o macroprósopo deus maior já tem já é pai e mãe já tem o lado materno está certíssimo depois o microprósopo que é a combinação que forma a caridade para uns e a justiça para outros e deve garantir a nós a vitória a glória no mundo da forma maravilha né o cara era genial aí depois vem é isso aí já é o microprósopos o microprósopos já é aqueles que tem acesso a camada que não é a mais alta de todas e é isso que Erzas vai atingir ele conhece essa camada vou repetir é caridade ou amor para os amigos e justiça para os inimigos ou seja aos amigos tudo aos inimigos a lei e ou severidade depois conseguir né deliciar-se com a beleza as belas mulheres as casas luxuosas as mansões a vitória a glória no mundo da forma cara o cara é muito inteligente e finalmente vem embaixo né o seu corpo que é o reino onde ele reina então ele e a classe sacerdotal então reinariam sobre um corpo é a pirâmide que eu mostrei em cima do quadrado inicialmente é essa ideia a ideia inicial é essa já tenho mostrado para vocês que a maçonaria adotou e até hoje é a verdade então é isso aqui aqui ó é a pirâmide em cima do quadrado então aqui é a hierarquia sacerdotal e real os reis nobres e sacerdotes e aqui o resto o mundo material que eles consideravam deuses né então essa concepção dele vai ter que se modificar ele vai ter que admitir que não dá para fazer isto né porque porque o mundo material é produzido por produtores e consumidores então ele é obrigado a dividir a árvore didaticamente assim então ele coloca Keter Binah e Kokmah pronto a pirâmide o triângulo superior aquele primeiro virado para cima depois Gebura Shesed e Tiferet então aqui em cima estaria a realeza a nobreza sacerdotal e aqueles que estão reinando mesmo aí o executivo né e o judiciário porque o executivo era muito tempo legislativo o rei fazia a lei e executava agora os sacerdotes ajudavam então com conselhos é o conselheiro depois iam os militares então Gebura severidade Shesed misericórdia aos amigos Shesed tudo aos inimigos Gebura a lei e aí de maneira equilibrada para que você tenha um povo governável que é Tiferet logo abaixo nós temos Rod Nessar e Exode ou seja Exode é a base onde eu me sustento portanto o comércio Rod é quando esse comércio deve produzir pouco dependendo do tempo de escassez Inessar quando ele pode produzir muito e aí estocar e aí não tem como não admitir Malkuth pronto então aí ele coloca uma excrescência para ele Malkuth é uma excrescência porque não está aqui veja na ideia original Malkuth não existe só tem três triângulos se só tem três então só são três camadas da sociedade então isto aqui vai ter que ter uma excrescência aqui vai ter que criar para ele isto aqui seria pronto o corpo social é isto aqui mas ele tem que colocar alguma coisa aqui e aqui ele vai convencer o povo que isso é Deus porque assim na terra como no céu a ideia pegou vou mostrar a vocês a obra de um rabino famoso e que mostra isso facilmente então nós temos aqui do livro de Ariel Bersion nós temos aqui a árvore de Erdas hoje para os judeus então o que é que nós temos aqui a árvore da vida e o que é que está escrito aqui em Sof a em Sof ou seja o Aim é o masculino o Sof e o feminino o que é que ele disse lá a Erdas é Deus e a sua esposa o pai e a mãe então veja voltamos àquele artigo original que eu disse antes a esposa de Deus a Xera não importa com que nome aqui eles não denominam o Aim é Deus seja lá quem for Anu El Júpiter qualquer um e Sof que seria a esposa a Santa Sofia a Sofia em Sof veja aqui veja claramente está vendo isso é atual isso é moderno isso é hoje então Deus e a sua esposa quer dizer dizer que isso é monoteísmo minha gente é só para quem tem uma cabeça de barata aí agora ele desenvolve a sociedade como é que vai ser pronto e aí o que é que acontece olha só deveria acabar aqui ou seja o triângulo superior de fogo depois um segundo triângulo de água para baixo aqui portanto estaria a nobreza sacerdotal e reinante aqui estariam os militares e que no terceiro triângulo de água estariam os comerciantes os vendedores os produtores de riqueza do PIB do produto interno bruto mas tem que descarregar tem que ter quem compre aí ele tem que admitir malcute essa é a ideia do judeu hoje mas aí o que é que acontece um outro Ariel esperto não mostra isso ele vai fazer com que essa excrescência completamente desimportante me permitam usar a palavra sem nenhuma importância era apenas o consumidor para poder que essa riqueza produzida saísse do produtor e fosse para o consumidor se não não adiantava produzir encalhar produzir encalhar não chega nada então teria que ter quem comprasse aí o dinheiro desses daqui subiria para esse daqui e depois através das várias camadas iria chegar aqui pronto essa é a ideia do judeu essa é a cabala judaica minha gente eu não sigo essa porcaria isso para mim é porcaria porque é nisso que nós estamos eu espero que Vladimir Putin tenha outra concepção e que ao invés considera mal o lixo a lata de lixo onde tudo cai espero que tenha outra concepção aí o falsamente né o Otariel para que a gente não saiba disso segundo me disse o dinosauro o velho dinossauro que é o Relações Públicas do Cabal Assenta o que é que acontece eles disfarçaram fazendo com que a árvore ficasse assumisse Malkuth fosse assumido olha aqui que maravilha aqui Malkuth faz parte da árvore toda agora não é só a árvore não é só o triângulo de fogo depois aqui foi colocado depois da arte o triângulo de água e depois o triângulo de final né que é esse aqui então fica pra cima ou pra baixo se eu considerar daqui pra baixo eu tenho ele de água se eu considerar ele daqui pra cima eu tenho de fogo então aí a última camada depende pode ser pessoas que acreditem no mesmo que esses daqui acreditam e que sejam participantes dele a maçonaria um chofer de praça pode ser maçom um garçom pode ser maçom mas ele está aqui ó mas acontece que se for conveniente pra os irmãos da maçonaria ele sobe ele faz dirige o táxi dele mas ele vai ter Silvio Santos Roberto Marinho ele vai ter o Luciano Huck como clientes e aí não vão dar a ele 8 reais e 90 centavos por corrida e aí outra escola vai produzir algo ligeiramente diferente mas também enganador ou seja eles são mentirosos desde o princípio então qual é a segunda árvore parecida com a primeira para enganar os trouxas está do outro lado uma está no verso outra está no revés então aqui é um artifício não igual pronto aqui ele aqui é igual pronto a mesma árvore de Ariel Bención pronto esta é a ideia judaica aí na idade média 1600 eles transformam isso aqui que é o mesmo que Ariel Bención esse aqui é Ariel Caplan eles transformam isso aqui nisso aqui ou seja aparentemente o povo passa a fazer parte do todo mentira mentira o judeu se acha o dono do mundo ele é o herdeiro de Abraão e a guerra com os árabes então minha gente na verdade a questão de Deus é um problema muito sério e as pessoas acham que quem vai para a igreja e quem reza são os imbecis são aqueles que estão alienados do mundo acontece que a religião é a base de tudo o homem age conforme sente sente conforme pensa e pensa conforme crê vou repetir minhas mãos simbolizam a ação o homem age conforme sente coração símbolo do sentimento sente conforme pensa e pensa conforme crê logo tudo vai depender do em que é que eu creio se eu creio na justiça eu vou fazer um governo justo supondo que eu fosse o presidente do Brasil se eu creio na misericórdia eu vou tentar tirar do supremo tribunal federal o salário bilionário deles milionário na verdade para distribuir com as camadas sociais fazer obras sociais minha gente a religião é fundamental ser ateu é um absurdo então vamos continuar aqui então é aquilo o judeu pensa uma coisa e diz outra então o que ele pensa é o povo tadinho do povo como dizia chico anísio o povo é apenas a lata de lixo e aí aquilo ali eles apresentam como sendo Deus então ora se Deus é assim então nós temos que ser assim esse é o raciocínio de bencion porque assim na terra como no céu Hermes dirá em cima como embaixo o que está em cima é como está embaixo então se Deus é assim olha como a religião é importante a concepção de Deus é essa então o povo é a lata de lixo o que sobrar a gente despeja aqui mas vai ter que subir o que é produzido aqui é escoado para aqui e o dinheiro sobe para aqui aí o que é que o outro faz o Ariel Kaplan ele justifica isso aqui mostrando que não nós fizemos uma coisa maravilhosa democracia república e com a democracia república então aquela ideia que era uma ideia assim muito elitista então se transformou ou seja isso aqui que é o mesmo que está em Ariel Bercion olha a lata de lixo aqui se transformou nós transformamos através da evolução francesa deixou de haver a monarquia lá em cima e o povo lá embaixo e passou pela república a democracia e o que é hoje é isso aqui o povo está integrado minha gente é só olhar em volta o povo está integrado eu ganho 1690 reais fui professor durante 22 anos 1690 reais de aposentadoria paguei em cima de 10 e eu ganho um salário mínimo e meio então como é que eu posso dizer que eu estou integrado nessa noção mas isso é Deus então se isso é Deus a sociedade tem que ser igual a Deus em cima como embaixo assim na terra como no céu de Jesus Cristo então é importantíssimo que a gente revogue isso aqui é o que Putin está tentando fazer tomara que ele consiga e tomara que ele leve a sério essa noção tomara que ele tenha essa noção que é a noção que Jesus Cristo colocou Jesus trouxe essa mensagem né os deserdados os sem teto os sem casa os sem dentes todos esses tem que estar integrados no contexto social geral isso é a divindade refletida em nós isso e não isto a briga de Jesus é que era isto os escribas descendentes de Esdras fazem isso e Jesus quer que não seja assim que seja assim vou matar você imagina então agora o canalha aqui tem a coragem de dizer que eles fizeram isso por isso a revolução francesa né por isso na América Latina todas elas foram transformadas em repúblicas acabou a monarquia porque na monarquia o esquema era isso o monarca os militares os comerciantes os latifundiários os ricos e os pobres eram apenas trabalha, trabalha, nego trabalha, trabalha, nego e no final das contas o PIB o controle da produção está lá em cima e quem controla a produção tem tudo não adianta ser comunista socialista ou capitalista o importante é quem controla a produção é dono de tudo então está no lugar de Deus o que qualquer sistema quer é o controle da produção então eles apresentam um Deus que seja vamos dizer assim é onipotente onisciente que a vontade dele seja feita Jesus Cristo concorda Jesus Cristo concorda Pai seja feita a tua vontade na terra assim como no céu mas ele lá embaixo diz não nos deixes cair em tentação e livra-nos do maligno ou seja não nos permita entrar em uma situação de miséria mental moral que é a tentação e livra-nos do maligno o maligno é exatamente o diabo lá em cima que está a herda lá em cima reinando sentado na cadeira dele é o primeiro anticristo hoje o anticristo se chama Lord Nathaniel Barão de Rothschild herdeiro de René Davi de Rothschild e assim a família o clã vai passando a tocha de mão em mão de mão em mão de mão em mão não é a mesma coisa da estrela de seis pontas do esoterismo não o equilíbrio a harmonia não é isso aquilo ali estava na barriga do Deus pagão Baal então a adoração a Baal é isso aí então é isso que é a estrela de Israel da bandeira de Israel então na verdade é uma imbricação para os judeus segundo a bandeira de Israel segundo a bandeira de Israel o estado mais democrático do mundo juntamente com os Estados Unidos é só ler o livro de Jacques Bernstein história de um judeu americano na Israel sionista racista marxista então aí você vai ver ele foi assassinado por causa disso então você vai ver que não é isso logicamente a ideia de Deus é fundamental por quê? porque a hierarquia na terra se organiza de acordo com a do céu assim na terra como no céu então a organização dos poderes na terra é exatamente uma réplica do que está no céu daí a importância da religião a religião é a base a religião é o princípio é tudo o povo crê que deve obedecer obedece os militares de vez em quando em Roma houve uma época que os historiadores dizem a toga em leilão ou seja o general que tinha mais força tomava o poder é quando Vespasiano e Tito se tornam imperadores pela força Júlio César atravessa Rubicão e se torna imperador pela força então é o direito a força do direito dá lugar ao direito da força e é nesse mundo que nós estamos não existe direito o direito seria o fundamento do Estado então o Estado deveria fazer o que Jesus Cristo diz a justiça e o direito são a base do seu trono justo ou seja a cada qual segundo o que merece o mérito né a justiça e o direito ou seja se ele realmente merece desculpa a justiça é dar a cada qual aquilo que tem direito e o direito é o mérito está no mérito se você trabalha você tem que ter uma remuneração pelo trabalho negar o dinheiro ao trabalhador é crime é crime perverso o trabalho outro é direito como diz na bíblia diz não amordaçarás o boi enquanto ele move a roda do moinho e com mais clareza Paulo ao sair e dizer vocês terão que pedir comida porque nós não temos nada um dos apóstolos diz pra ele o trabalhador é digno do seu salário essa frase é de Jesus o trabalhador é digno do seu salário negar o salário ao trabalhador é o maior crime que o estado pode fazer porque os pilares do estado devem ser o direito e a justiça ou seja o que é que você faz o que é que você tem direito e quais são seus deveres cumpriu você cumpriu seus deveres você adquire direitos esses direitos automaticamente terão que ser concedidos pela justiça pela lei essa é a concepção do estado ideal segundo Jesus Cristo segundo o cristianismo que nenhuma igreja cristã hoje coloca os papas os cardeais os acebispos vivem como príncipes e juram castidade e obediência e pobreza pobreza que eu me engano é que eu gosto então terminei saindo do contexto né então o que é que Marx emite Marx emite é um gênio é o decano da universidade hebraica disse que quem não chegar a essa concepção não tem a menor ideia do que é é a história dos judeus ou seja aparentemente hoje monoteístas e só aparentemente na verdade foram politeístas o tempo todo é o estado então textos e artefatos encontrados em Ugarit numa daquelas cidades ao redor do Mediterrâneo né Ugarit estaria perto de Israel estaria por aqui no mapa aqui é o Mediterrâneo aqui está Israel aqui está a Síria aqui está a Turquia Ugarit estaria nesse contexto então textos encontrados por volta de 1500 a 1200 antes de Cristo indicam que os hebreus cultuavam o panteão dos deuses cananeiros vamos parar aqui os hebreus ou seja os Rabiru ainda não temos aqui os Harbi eles ainda não tem importância quase nenhuma né vão cultuar os deuses cananeus que é um panteão politeísta logo não houve época nenhuma em que o judeu fosse monoteísta hoje ele diz que é porque ouça Israel Yavé é nosso Deus Yavé é único a mesma coisa dizem os muçulmanos só Alá é Deus e Maomé seu profeta só Alá agora o que é que é Alá nós teremos que voltar aqui ao professor Júlio Sorri para saber o que é que é Alá voltaremos mas no próximo capítulo então não há monoteísmo não existe Alá não é o único e Javé não é o único isso são concepções completamente erradas Jesus diz claramente ide pelo mundo inteiro batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e aí é estranho Paulo dizer batizamos em nome de Jesus então Jesus é o Pai o Filho e o Espírito Santo olha só um em três três em um Jesus é Erechite Erechite é a imagem e o esplendor da glória do Pai que tem em si o Filho e o Espírito Santo não tem como não tem como aí vocês ah professor espera aí mas quando ele diz o Pai então o Pai é único não, não é único veja só o credo uniceno Constantinopolitano desculpa vou passar um pouquinho vocês estão habituados aqui creio em dois Pais Todo-Poderoso Creador do Céu da Terra em Jesus Cristo único filho isso é o credo uniceno mas examinado pelos doutores da igreja percebeu-se que estava obscuro então a verdade é esta ouçam agora se não é politeísmo ou se não é enoteísmo cremos em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra e de todas as coisas as visíveis e as invisíveis olha só de todas as coisas portanto a primeira criatura dele será Rechit logo Rechit que é Deus vai ser criado pelo Pai só o Pai é incriado e creio em Jesus Cristo seu único filho Deus nascido de Deus luz procedente da luz Deus verdadeiro nascido de Deus verdadeiro gerado do Pai antes de todos os séculos por meio de quem todas as coisas foram feitas já temos aí dois deuses o Pai e o Filho o Pai é incriado o Filho é criado não tem como dizer que é igual embora depois posteriormente nós cristãos acreditemos que Jesus foi elevado à dignidade do Logos através da união apostática mas já temos e creio no Espírito Santo Deus e vivificante que procede do Pai e do Filho olha só minha gente eu sou professor de português mas vocês não são bestas não são burros não são idiotas se eu digo que uma coisa procede de outra a outra da qual eu procedo me antecede eu sou sucesso eu sucedo né porque eu procedo então o ser do qual eu procedo faz com que eu o suceda então ele é minha origem o Espírito Santo procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é igualmente adorado e com glorificado é ele que fala nos seus profetas é ele que está falando pela minha boca agora pronto está dizendo a verdade e quem não quiser isso quem não aceitar isso dane-se e a igreja então faz com que isso seja um só Deus verdadeiro em três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo mas dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho ou seja é o Pai e o Filho que originam o Espírito Santo e dizer que o Filho é gerado pelo Pai e depois dizer que é um só Deus só e dizer que Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis é dizer que claro ele criou tudo abaixo dele portanto o Rechite o Filho já é criatura do Pai isso é ninguém a teologia católica não nega pronto então é enoteísmo o Politeísmo vamos esclarecer isso segundo a apostila dos Clar no próximo vídeo é devagar viu minha gente porque a coisa é complicada mas religião não é brincadeira de criança não até o próximo dêem seu like né inscrevam-se no Colégio de Maracaldeus ainda tem vagas mas vai chegar o momento que não vai ter minha agenda não vai caber muita gente já estamos com oito alunos a mesma quantidade de alunos antigos que já são magos já estão inscritos no Colégio de Maracaldeus para serem magos então a minha agenda ainda cabe alguns quando não couber mais porque eu também faço atendimento presencial aqui então acabou cessa eu não posso mais admitir alunos né então seu like importantíssimo pra mim inscreva-se no canal já vi como é fácil tá em vermelho inscrever-se clicou em cima aparece inscrito e se você puder e quiser doe 223-992-67053 se quiser algum material desses que eu tô mostrando eu mandarei pra vocês é só mandar um e-mail pra marlanf arroba gmail.com e ademão que eu vou em frente